Passou por muita coisa, você já não tem mais saco de ficar naquele joguinho, nananã, e balança o cabelo, e não sei o que. Miga, você já vai direto a ponto, tá naquele nível assim, oi, oi, solteiro, não casado, obrigada, bom dia, tchau. Oi gente, no vídeo de hoje eu vou te dizer o que fazer quando um crush não estiver afim de você. Vamos começar falando que na minha época não se chamava crush. Mas Camila, na sua época, você é velha assim? Não, miga, só que eu tenho 10 anos de relacionamento, uma década. E isso não é um modo de falar uma década assim, pra dizer muito, é realmente uma década, 10 anos consecutivos, tá? Na verdade 11. Então, na minha época chamava peguete, paquera, ciricutico, ticutico no fubá, mentira, ticutico no fubá, não chamava não, mas assim, chamava qualquer coisa menos crush. E a verdade, amiga, é o seguinte, muda o nome, mas os problemas são os mesmos, tá? É igual a blusa ciganinha, que antes chamava ciganinha, agora chama ombro a ombro, sabe? Sabe a calça que era boca de cima, agora chama flare? Pois é, é tudo a mesma coisa, paquera, agora chama crush. Então, o negócio é o seguinte, vou te mostrar o que você vai fazer, principalmente com dicas clássicas, ou seja, dicas velhas, das antigas, da vovó, pra você sair dessa situação que ninguém merece ficar gostando de alguém e a pessoa não gostar de você. É a pior das situações do ser humano. É pior, não sei nem o que é pior, não tenho exemplos pra dar de pior, mas é a pior situação do ser humano, enfim. Então, eu vou te dar dicas para você não sofrer quando você estiver gostando de uma pessoa e essa tal pessoa não gostar de você. A primeira coisa que você tem que fazer é se certificar de que o crush gosta de você ou não. Isso pode parecer muito difícil quando você tem 15 anos, pode parecer uma coisa assim, ah, meu Deus, que dificuldade, como eu vou fazer. Mas acredite, conforme você vai envelhecendo, você vai ficando sopa no meu. Quando você tem 30 anos, miga, é muito fácil. Por quê? Porque quem tem 30 anos não tem mais tempo pra perder, você já passou por muita coisa, você já não tem mais saco de ficar naquele joguinho, nananã, e balança o cabelo, e não sei o que. Miga, você já vai direto a ponto, tá naquele nível assim, oi, oi, solteiro? Não, casado, obrigada, bom dia, tchau. Você já tá assim, papum, por que você não tá mais com saco de ficar nessa conversa? Miga, eu digo assim, quem tá solteiro, quem tá afim de namorar, quem tá levando o relacionamento pra frente, tá difícil, imagine quem fica de conversinha. Então, assim, vai lá na cara do crush, pergunta a ele, migo, e aí, tá afim, não tá afim, beleza, certo? Aí, vamos supor que você foi lá, perguntou pra criatura, a criatura falou que não, só quer amizades com você. O que você vai fazer? Nada, porque relacionamento não é igual a feira, que você pode insistir, pechinchar e conseguir as coisas na lábia. Você não pode ficar insistindo e a pessoa começar a gostar de você, não é assim que funciona, miga. Não gostou, não gostou, vai enchar as petangas comigo, mas não insiste mais com o crush. Pois bem, tendo a resposta do seu crush, temos duas situações a trabalhar. A primeira delas é, ele gosta de você. Miga, não tem nada que eu posso te dar de orientação aí, miga. Parte a melhão, tenha muitos filhos juntos ou não tenha, seja muito feliz. Agora, eu vou te dar dicas para o caso de ele não gostar de você, o que você vai fazer? Vem comigo. Primeira coisa que você tem que saber, essa dor que você está sentindo no seu peito, ela vai passar. Eu sei que você acha que é a pior dor do mundo, principalmente na primeira vez que a gente quebra um coração, que a gente despedaça o coração, que a gente leva um pé na bunda, ou pior, a gente leva um não, nem um pé na bunda, a gente leva um não, porque o relacionamento nem começou. Você fica mal, você sofre, você fala, meu Deus do céu, você ouve todas as músicas possíveis e impossíveis com aquela mão na janela, assim, sofrendo, mas miga, acredite em mim, isso vai passar. Veja vídeo no YouTube, se distrai um pouco, porque essa dor vai embora, eu te garanto. Dois, se concentre em outras coisas. Marca uma viagem com as amigas, faz um curso novo, menine, aproveita que está na moda tricotar, se inscreve aí no curso de pintura, de artes marciais, tem tanta coisa para a gente aprender novo, é bom que você conheça outras pessoas, daqui a pouco você está ficando com um gatinho lá do curso, daqui a pouco você está namorando, nem lembra mais que um dia você gostou daquele menino, que era ele o seu crush, etc e tal, então assim, desanuvia a cabeça, vai sair com suas amigas, programa alguma coisa, mas não fique em casa chorando as pitangas que não vai adiantar de novo. Terceiro, pare de seguir o bendito nas redes sociais. Miga, eu não fui solteira na época das redes sociais, isso me faz parecer uma pessoa de 90 anos, mas eu vou te dizer uma coisa, adianta você ficar vendo aquela pessoa todo dia nas redes sociais? Adianta você estar sofrendo e ficar, oh meu Deus, ele lindo na praia, oh meu Deus, ele lindo na neve, oh meu Deus, ele lindo no Saara. Não, miga, para de seguir, fica na sua, dá um tempo, não fica visualizando aquilo ali, não vai ajudar em nada. E por fim, e mais importante, conheça outras pessoas. É uma dica um pouco parecida com o negócio de se parecer, ter ligação, mas na verdade são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer coisas fora de casa, se obrigar a sair, e outra é você fazer amizades. Gente, fazer amizade é a chave de sucesso. Porque, foi o que eu falei, você não vai ter que ficar mais pensando naquela pessoa, oh uma hora aquilo ali vai passar. Então minha dica é, o que fazer quando o crush não está afim de você? Esqueça do crush, problema do crush, seja o crush, seja o crush de outra pessoa, né? Como diz o povo, plante seu jardim com as borboletas, venha aquela, parece uma tia velha doida, mas gente, é sério, não adianta você ficar sofrendo, batendo na porta do crush insistindo, não vai adiantar nada. Você fala, amigo, não quer, tem quem queira, dá licença, tá? Quando você faz 30 anos, gente, o bom é isso, que você realiza que aquela dor ali vai passar, vai ficar tudo bem. Então, o que não vai passar é a sua inscrição nesse canal, você vai parar agora pra se inscrever. Se inscreva agora no canal, dá aquele like aqui e manda pra aquela sua amiga que está na sofrência por conta do crush. Fui!